Ei, é nóis! Eita, é nóis! Que mergulhoso! Acabamos de adentrar aqui na cidade de Iuiú. É uma galera sentindo a casa do seu amigo Cubão. Marcava a casa. É uma vinaluta e uma lavoura. Exatamente. 2 horas e 3 horas e 15 minutos. 15 horas e 15 minutos. É nóis. A avenida aqui na cidade de Iuiú, na Bahia. Tem uma forte pecuarista. Agropecuário. O tajão tá enrolado aí, ó. Ei, tajão! Vamos aventar aqui na avenida principal a cidade de Iuiú, na Bahia. Vamos, Major! Tá bom, Celso? Tá bom, Celso? Veneza aqui, ó. Veneza. Caminho que se faz madeira. Veneza. Veneza. Vamos... A gente vai... Veneza! Veneza. Veneza! Estão chegando aqui já Se aproximando da sede da prefeitura da cidade Estão chegando na praça Direto Aqui a praça Estão chegando Aqui a sede da prefeitura Aqui a sede da prefeitura Vamos parar só pra mim É uma delícia Vamos lá pra lá Faz a volta, leve essa aí Você está pedindo na praia Aí Aqui não é o motor? Amém? Para ele Tem que parar ele Tem que parar ele A gente quer ir Eita nós Vamos lá, se eu te tirar já, te chamar pra mim ali ó Fala com o Alô, toda a chave ali ó Aquela casa de grado lá ó A casa de bom, para aqui ó A casa é do Rubão Aí você vai me perguntar, que nem vai colocar tudo ali no caminhão Aguardar nele Aí A Tiagão vai chamar agora naquela cara Nós Temos aqui na luta Contração na luta Contração na luta Contração na luta Comando sempre, graças a Deus É um negocinho Exato, mas é um negócio A compra de gado né Com a parceria Graças a Deus Obrigado Obrigado, gratidão Obrigado 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 Obrigado